A CIDADE NO BRASIL A segunda noite do verão no Centro Histórico ocorreu no coração da cidade da Covilhã, na Praça do Município. Iniciou-se com a visita guiada, encenada, pela Companhia de Teatro Asta. A loucura da xerra, voltava-te ali, jogava o Dom Rodrigo e a malta deles e disse Opa, aqui esteja uma caixa de humildade, então agora, ainda agora, pintei o repete. Isto é o único na história do país e é tão nada a colhar. E depois, temos ali um Carvalho Dias, que foi um grande homem, nem é preciso dizer nada, até porque as coisas que ele dirigiu eram mesmo lá do meu banho. Tinha um corrente bonito, aqui atrás deste painel, imagina, aqui está deste lado, imagina, quem está lá a ver, ali um bocadinho lá da rotunda, tinha aqui o colorinho e, o que é que acontece? Olhem como está, não é? Antes da música, um dos responsáveis pelo projeto GUL fez uma breve apresentação da arte urbana presente no espaço. Por fim, João Salcedas presenteou as várias dezenas de pessoas que o aguardavam com um maravilhoso concerto. Música 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 Ser quase obrigatório haver mais disto, porque é importante aliar a cultura, que é que o Juliano tem muito disso, ao convívio também, para estar com os amigos, ouvir um espetáculo de música como esta. Mátimo, e ainda no verão, isto traz as pessoas à rua, é super agradável em ouvir. A cidade precisa de gente, não é? E estes eventos são essenciais, no verão e no inverno. É bom que façam mais noites como estas, para as pessoas poderem sair e terem onde poder ir. Música Música Epá, eu achei magnífico, aqui nesta cidade de verão é um concerto diferente, é um grande saxofonista, um homem aqui da terra, da Covilhã. Acho que a iniciativa é ótima e há que continuar a apostar neste tipo de iniciativas. Música 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 Música